E nessa peça do Kibuchiche eu faço a Silva, uma secretária meio certinha, né cara, que quer tudo direitinho, que não quer evitar a briga e que não quer perder o emprego por causa da mãezinha que fica lá doente. E aí começa aquele Kibuchiche que eu ouço alguma coisa e começa a espalhar aqui pra galera. Quem puder ver, né cara, nas próximas aí que a gente vai estar se apresentando, a gente agradece. Foi muito legal estar aqui hoje e o elenco é muito bom, ajuda a gente muito daquela puta força e é isso. O trabalho de construção assim foi difícil porque foi um desafio, né, porque eu sou novo no teatro, tenho apenas um ano. Hoje foi a minha estreia, no dia do meu aniversário, que eu tô fazendo aniversário hoje, foi minha estreia no teatro, então eu tô nascendo pro teatro. E construir, cara, foi o dia a dia, pensando, martirizando, vendo as pessoas na rua, vendo as secretárias aí nos lugares, pra tentar chegar mais ou menos nisso aqui. E foi legal, adorei, cara, adorei, foi muito bom. E espero estar curtindo mais aí. Obrigado. Bom, o que eu posso falar a respeito desse espetáculo é que é com muito prazer que eu reapresento ele com esse grupo maravilhoso que é o Garra, em parceria com a CISO. Foi uma combinação perfeita, foi um trabalho super gracioso, agradável realmente de se fazer e eu sou muito feliz com o resultado, porque realmente a reação da plateia é o melhor prêmio que alguém pode receber. O Grupo Garra é um grupo mais antigo, já vai fazer quatro anos que nós realizamos alguns trabalhos aqui em Suzano, participamos de alguns eventos aqui realizados na cidade de Suzano. E é um grupo amador, onde consiste mais em crianças e adolescentes, né? Já a Companhia CISO é uma companhia que surgiu recentemente, através do Opereta, lá em Poá, de um espetáculo chamado Passos da Paixão. E esse espetáculo deu possibilidade para que a gente se conhecesse. E a partir daí a gente formou esse grupo e foi destinado que eu iria dirigir. E o primeiro trabalho desse grupo está previsto ainda para que seja realizado agora em agosto de 2011. Mas é muito legal trabalhar com os dois de formas completamente diferentes. E essa experiência que eu tive nesse espetáculo de juntar os dois grupos, só teve que acrescentar, porque um passou para o outro, um ganhou com o outro. E foi uma experiência maravilhosa. A gente fez com muita correria, porque essa peça era para ser feita por outras pessoas. E aí, em cima da hora, a Terezinha nos chamou para fazer. E aí o que aconteceu? Eu ia fazer uma personagem normal, como eu, que vocês estão vendo. E aí essa semana me chegou uma coisa meio assim, meio baiana. E aí eu falei, meu, vou trazer para o exagero mesmo. E aí foi isso, aconteceu essa peça, que para mim foi um presente, a minha primeira peça. E amei, agradeço todos que vieram. E é isso. Eu sou do grupo da CISO. É um grupo que, na verdade, a gente estrelou hoje no teatro. E o dia a dia da gente, tudo iniciou com uma grande amizade. A gente iniciou por inseparar, a gente não queria se separar. A gente fez uma peça, que é o Passos da Paixão. E a gente não quis se separar e a gente falou, não, vou montar um grupo. E aí a gente montou o grupo e estamos um ano ensaiando, né, com uma peça que ainda vamos apresentar. E é isso, assim, a gente, é tudo baseado em uma grande amizade mesmo. O teatro para a gente é o que corre no meu sangue, eu digo isso. E é isso, eu não tenho palavras para descrever isso mesmo. Adoro o teatro, adoro o grupo, adoro isso aqui, ó, essa galera, esse barulho, adoro isso.